Música Começa nesta terça-feira em Brasília a segunda conferência nacional de proteção e defesa civil que tem como tema novos paradigmas para o sistema nacional. A conferência é resultado de etapas preparatórias anteriores realizadas em municípios e estados pela internet durante um ano e meio. Até sexta-feira cerca de 1.500 participantes vão discutir a criação e também o fortalecimento de políticas públicas integradas e mais eficientes para a defesa civil. Os debates pretendem também estimular a discussão sobre temas como prevenção a desastres e a assistência às vítimas deles. De Brasília, Daniela Almeida. Obrigado. Obrigado. Obrigado.